Muito bom dia. Obrigado Ricardo por estar aqui connosco. Hoje é um dia muito importante no universo da Gamobar, no âmbito da operação da marca Opa. Acreditamos que estamos a marcar um novo momento de comunicação e de divulgação da nossa marca. Decidimos nomear um embaixador para connosco trabalhar o desenvolvimento da notoriedade e, no fundo, marcar a diferença da Gamobar face ao mercado e ao passado. E, portanto, temos a honra de ter convidado o Ricardo para ser o nosso embaixador no Opel, Ricardo Azevedo, tremendamente conhecido, vou pôr as coisas assim, o seu passado na música e com projetos divertidíssimos e seguramente de sucesso para o futuro próximo. Portanto, hoje é o dia de fazermos esta formalização deste protocolo e, a partir de hoje, o Ricardo é um membro da Gamobar, da Opa e é um dos nossos representantes. Portanto, desde já obrigado Ricardo por este privilégio. Obrigado eu, é um orgulho enorme e eu tudo farei para fazer com que esta parceria funcione. e vamos levar o nome Gamobar bastante mais longe. Muito bem. Portanto, vamos assinar o protocolo. Peço-lhe só que acima-se. E como estamos a falar da Opel e de um protocolo com alguém de sucesso, eu tenho honra de lhe entregar as chaves do Carro do Ano, que é aquele carro que nós queremos que passe a utilizar no seu dia-a-dia e a corresponder ao seu sucesso. Espetacular, não é? Eu nunca pensei em estar a conduzir um carro no Ano. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, chegaram-me aqui umas perguntas pelas redes sociais e eu vou responder. A primeira foi, que música, entre os seus êxitos, dedicaria hoje à Opel Astra? Bom, eu poderia escolher muitas, mas não vou escolher a Daisy, porque eu acho que é muito divertida e o refrão é Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Eu acho que tem tudo a ver, não é? Sobretudo, colo. Segunda pergunta. Tenho o hábito de cantar quando conduz ou só o faz em palco? Não, eu canto a toda hora, desde que acordo para deitar-se e sempre fui assim desde que sou pequenino. E agora tenho certeza absoluta que eu vou cantar bastante também neste astro. Terceira pergunta. Enquanto condutor, o que mais aprecia num automóvel? É o todo, não é? Um carro em si são muitos fatores, mas eu gosto sobretudo de me sentir confortável no carro e também de sentir que tenho segurança. Também se for um carro bonito como este, também não fica nada mal. Quarta pergunta. Como embaixador do Opel Camobar, o que significa para se guiar a partir de hoje o veículo que ostenta o título de carro do ano de 2016? A pergunta diz tudo. Melhor é impossível. É o carro do ano. É perfeito. O que me dá para ficar? O que é que? O que é que? O que é que é que é? O que é que? Camabar Opel. Eu vou fazer outra vez.